. . Aqui nesse volume não vai atrapalhar você, né? Não. Foi eu que vou atrapalhar, ele falou alto, né? Não, mas ela não siga. Ela não me liga muito pra falar. É, eu gosto de ver mais. Quando puder começar, me fala aí. Já tá no ar, já. Tá no ar, tem uma pessoa já acompanhando, então... Vamos embora. Ah, Thaís. No final do ano, a gente vai dar pra fazer um calendário da Eurocom e dar pra Thaís. Ela assistiu todos os programas, cara. Assistiu todos os programas. Tem mais gente já. Fazer uma folhinha do Eurocom da praia. Boa tarde a todos. Programa Rock On número 13. Hoje, vamos falar da discografia comentada da banda Slayer. Queria agradecer aí aos meus amigos de programa, Marco Neo, Cris Campos e a todos aqueles aí que estão acompanhando o programa Rock On. Espero que vocês gostem aí dos nossos comentários aí sobre a banda Slayer. Quem puder, faça a inscrição no canal do YouTube. Dê o like. Siga no Instagram. Arroba pro programa underline rock underline on. Beleza? Então, vamos lá. Cris, seus cumprimentos iniciais aí para esse programa aí que vai ser muito assistido, hein? Ó, duas pessoas já. Minha esposa entrou aí, Ariadna. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Demian. Boa tarde a todos. O Amaro, boa tarde aí. Entrou também, acabou de entrar. Eu só queria fazer uma ressalva rapidinho aqui. O programa passado eu tive um problema no áudio aqui com o meu computador aqui, cara. Queria pedir desculpa que o áudio ficou muito ruim, cara. O meu áudio ficou muito ruim. Eu fui assistir o programa depois no outro dia. Pessoal, desculpa aí que deu um problema no meu computador aqui. Mas hoje eu acho que acredito que esteja legal. Demian já mandou pra RH, já vai ter um desconto de salário, né? Desconto, desconto isso aí, cara. Valeu, Demian. Mais uma vez, Marco. Estamos no décimo terceiro programa e hoje vamos falar na discografia comentada de uma das bandas mais fodidas que existem na face da terra, o Slayer. Lembrando que são os discos de estúdio. Beleza? Marco, suas palavras iniciais para o programa. Fala, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos mais uma vez ao nosso humilde programa. Humilde programa. começar a agradecer meus companheiros de bancada aqui. Demian, Cris e o pessoal que sempre acompanha aí já mandar um beijo pra minha esposa. Abração aí pro Amaro, pra Arianna também que tá assistindo. E vamos lá. Bora, Demian. Bora, Demian. Então, vamos começar com as news do programa Rockwell número 13. E em 12 de março de 1956, nasceu Steve Harris. Ele completou agora 65 anos, o baixista, fundador da banda inglesa Iron Maiden. Steve Harris aí é um dos pilares aí do heavy metal. É um cara assim que eu tenho uma admiração imensa. Pode falar o que for, né? Da fase atual e tudo, mas ele é um cara que seguiu o estilo aí. Não teve mudança na direção musical da banda. Eu sei que eles tiveram várias ofertas aí pra mudar o som da banda. E ele sempre fiel aí. E os oito primeiros álbuns do Iron Maiden são essenciais aí pra quem curte o som pesado. Nós curtimos. Então, é Steve Harris, 65 anos já, hein? Parabéns aí. Deu ao baixista e queria ser também jogador de futebol, mas não deu, não. E tá bem. Vamos lá. Segunda news vai para os 27 anos do lançamento do álbum do Motley Crew. Motley Crew. Ele saiu em 15 de março de 1994. É o sexto álbum de estúdio. E teve, né, a polêmica substituição do vocalista. O Vince Neal, sai o Vince Neal, entra o americano John Korob. E tem uma mudança drástica no som da banda. É um álbum produzido pelo Rob Rock. Divide muitas opiniões entre os fãs da banda. Eu, particularmente, acho um play fantástico. Pesado, moderno. Mas, uma outra hora aí, a gente vai falar desse álbum. Mas, ele não teve uma vendagem boa. Infelizmente, o John Korob lançou somente esse álbum. Sinceramente, eu queria ver um pouquinho mais dele, né? Porque, se você pegar... Se você pegar substituição de vocalista, A maioria dos vocalistas tiveram mais de um álbum, né? E ele só teve a chance de fazer um álbum, Na minha opinião, excelente. E acabou, né? Por imposição aí do mercado, fonográfico, E até dos fãs. Teve que deixar a banda. E a minha terceira news É o lançamento Do novo álbum do Saxon. Inspirations. Saiu agora dia 19 de março. E é um álbum de cover. Álbum de cover também divide muitas opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É complicado. Porque o Saxon foi corajoso, né? Ele fez cover dos Beatles, Homestones, Motorhead, ACDC, Purple, Black Sabbath, Team Lizzie, Led Zeppelin, Sonata. Então, pegar esses sons clássicos, É complicado. Eu não sei. Tem gente que gosta, A gente que não gosta. Ainda não ouvi o álbum. Vou ouvir logo, logo. Eu sou fã do Saxon. E quero ver. Eu considero mais uma homenagem, né? Aos caras que influenciaram a banda. Então, eu acho que vale a pena Ouvir. E ver como ficou essas versões aí Dos clássicos que eles fizeram. Álbum Inspirations. E agora, Cris, com você, As news aí da... O programa Vapô. Salve, amigos. Vamos rapidamente, sem enrolação, Falar das minhas news. O Demian falou de um álbum Do Motolin Club de 94, Um disco que foi bem... Como que a gente falava? Aquela... Esqueci era... Injustiçado. Injustiçado. Boa, Demian. Boa, Marco. E eu vou falar também Um disco que foi bem injustiçado. E eu acho um disco excelente. É o álbum do Halloween. Esse disco, eu acho, É o Pick Bubbles Go Ape. Lançado em março de 1991, Completando 30 anos. Eu acho esse disco excelente, cara. Até hoje, tem gente que torce o nariz Para esse disco. Ah, não gosto, não gosto. Eu acho esse disco... Cara, o Michael Kiss Que está cantando pra caralho Nesse disco aí. Eu acho o puta de um disco legal. E é bem aquela linha Daquele que a gente fala Que é um dos discos injustiçados, cara. E esse aí, com certeza, Cai na lista. É... Pink Bubbles Go Ape. Completando 30 anos. Puta, meu. Foi o mesmo produtor do Penkiller. Eu esqueci o nome do cara, cara. Mas é o mesmo problema da época. Foi o mesmo produtor do Penkiller. Puta de um disco legal. Mas, enfim. Bem injustiçado. Eu acho isso uma puta injustiça mesmo. Falando da minha próxima news. Um disco também que eu acho excelente. Naquela época que teve aquela moda, Aquela explosão. Que todo mundo gravou unplugged. Todo mundo fez unplugged. Todo mundo fez acústico. Puta merda, cara. Teve um acústico chato, ruim. Que nem do Nirvana. Do Nirvana, eu acho uma porcaria aquele acústico do Nirvana, cara. Ruim demais, cara. Na minha humilde opinião. Olha que eu já ouvi alguns unplugged, hein, cara. Eu não ouvi tudo, mas ouvi bastante. Na minha humilde opinião, O melhor unplugged lançado até hoje. Que completa 25 anos. O unplugged do Kiss. Esse disco é muito louco, cara. É uma pena. É uma pena. Uma pena tremenda. Que esse disco não foi duplo, cara. Não foi um CD duplo. Podia pôr mais música aí. Hard Luck Woman. Eles gravaram, mas aí não saiu nem no DVD. Nem saiu no CD. Você encontra no YouTube aí. Eles tocando Hard Luck Woman. O que o Paulista tá ali cantando. Também não ficou legal. Mas tá bom. Podia ser o Alex Singer cantando. Mas legal. É um puta álbum. Completando 25 anos. Lançado em março de 1996. Unplugged do Kiss. Excelente disco, na minha opinião. E eu acho excelente. E pra finalizar minha news de hoje. Comemorando oito anos do falecimento de um grande baterista. Que tocou pra mim um dos melhores discos de metal de todos os tempos. Ele gravou um dos discos mais fodas de heavy metal de todos os tempos. Oito anos de morte do grande bateria Cleve Burr, cara. Esse cara tocava pra cacete, mano. Raçudão. Sentava o aço. Tocava muito, cara. Morreu agora em março de 2013, cara. Completou oito anos da morte do Cleve Burr. Ele morreu de esclerose múltipla. Acho que foi, né, Marco? Foi. Ele morreu. Eu fiz até uma anotação aqui. Ele morreu quatro dias depois do seu aniversário. De completar, acho que, 56 anos. Cleve Burr gravou... Puta, gravou os três primeiros discos do Iron Maiden. Maravilhoso. Iron Maiden, Killers e The Number. Não é louco, cara. Ele saiu mostrando trampo, cara. E ele tocava muito. Ele gravou um dos melhores discos de heavy metal que eu acho. Killers. Enfim. Finalizando minhas news de hoje, vou passar pro Marco, pra não ter muita enrolação. Marco, é com você. Olá, pessoal. Mais uma vez, boa tarde. Primeira notícia aí. Já é uma notícia que tem mais de uma semana. Mas aí fica até como uma homenagem nossa aí. Relembrando o falecimento aí recente e inoportuno do LG Petrov, o grande vocalista aí que fez história no metal extremo aí no death metal. Ele começou a carreira como baterista do Morbid, que tinha também na sua formação o Uf Sederlund, que foi guitarrista depois do Entombed. E o Dead, que depois saiu de lá e foi pro Mayhem, banda norueguesa de black metal aí da segunda onda. Depois disso, ele se juntou com o pessoal do Nihilist, que depois veio mudar de nome e se tornar o grande Entombed. Uma das bandas seminais aí do death metal sueco, uma das bandas inovadoras aí do estilo, seja na timbragem de guitarra, no próprio estilo de música. E aí, mais pra frente, o Entombed inovou de novo ao criar com o Wolverine Blues o estilo death and roll, que nem todo mundo curte, mas eu particularmente sou muito fã. Porque o Cris também é bastante fã aí de death and roll. Pelo menos essa fase do Entombed, pra mim, é a melhor. Faleceu com 49 anos, né? Ele nasceu exatamente no mesmo dia do Cris. Exatamente mesmo, né? 17, 32. Faleceu aí, ele teve um câncer no canal da Billy. Câncer raríssimo aí, que infelizmente levou a vida, como levou a vida de vários dos nossos músicos que a gente aprecia aí, infelizmente. O mais importante é que ele deixou a obra, depois o Entombed ainda teve um problema aí. Ele gravou três discos com a banda que se chama Entombed AD. Além de ter cantado no supergrupo Fire Spawn, junto com membros aí do Dismember e de outras bandas aí. Então, fica a nossa homenagem para o Lars Goran Petrov. Já deixando saudade aí. Continuando, uma notícia mais feliz, foi anunciado o lançamento do novo disco do Halloween, que vai ser auto-intitulado, chamado Halloween. Iniciando no mês de março, o Halloween ganhou destaque na cena musical, apresentando para os fãs um trecho da Skyfall, que é faixa desse novo disco dos alemães que promete chegar nas lojas em junho. Nessa perspectiva, o Halloween vai lançar antes, começo do mês que vem, o single Skyfall, que é acreditada ao Kai Hansen, um épico com mais de 12 minutos de duração. A banda também já relevou aí a belíssima capa do disco, que foi mostrada aí há pouco. Essa capa foi assinada pelo desenhista Eliran Cantor, que tem feito muitas capas recentemente de discos de metal. Dentre elas, o Gairé, a banda excelente, banda portuguesa de black metal, além de Testament, X-Dale e Soulfly, entre outros. Esse disco vai ser auto-intitulado e, obviamente, também vai ser lançado em LP. São 12 faixas, a maioria de... Oi? Se ele for para o negócio, a capa... São 12 faixas, a maioria de autoria do Andy Darius, que assinou a maioria das faixas dos últimos discos aí do Halloween. Vamos ver, né? Atualmente, o Halloween está contando com uma formação mais seleta, né? Figurando a volta, além do Kai Hansen, a volta do Michael Kiske. Então, agora, eles passam a ter dois vocalistas na formação e três guitarras. Então, vida longa e próspera aí ao Halloween. Queria só deixar registrado aí que esse texto aí falando da banda foi assinado por um grande amigo meu, o Michel Salles, lá de Roraima. Manda um abraço para o Michel. Um abraço para todos os headbangers aí de Roraima. Terminadas as minhas news, foi só isso. Vou passar a bola de novo para o Demian para a gente começar os trabalhos aí agora. Qual vai entourar? Vamos ao Lula. Então, comecei a falar da discografia comentada do Sleer, opinião pessoal de cada um, né? Para falar dos californianos que influenciaram na década de 80, até pouco tempo atrás, quando encerraram as atividades. Sleer. Então, o primeiro álbum dele... O último álbum, hein? O álbum de Chono Mercy, de 1983, né? O Sleer já com essa pedrada aqui, já começando a sua carreira ao lado, considerado o pai do Crash Metal, junto com o Metallica, com o Kienau, e Chono Mercy aí, que era o início do Crash Metal. E o Sleer, assim, é aquela banda que se você pegar as bandas de metal extremo, você pode ver que eles vão citar sempre um álbum do Sleer. Se você pegar qualquer cara que tem uma banda de metal extremo, você pode ter certeza que vai ter um álbum que eles vão colocar como influência do Sleer. Tamanha a técnica, a qualidade, a velocidade e a atividade dessa banda. Chono Mercy, eles têm uma temática mais satânica na época, né? Até hoje, em dia, se você pegar as letras assim, isso é até um pouco meio infantil, mas pra época eles botavam medo em muita gente aí. Puta, o Play, o Chono Mercy, meu, são riffles, refrões que marcaram época. Buscas assim que estão sintonizadas aí no heavy metal, no trash metal. E eu, assim, The Antichrist, Die by the Sword, Black Magic, são músicas assim que até eles tocam, até hoje em dia, e são uma das minhas preferidas desse álbum. Eu coloco o Chono Mercy com uma palavra, é um álbum essencial. Se você curte Sleer, é um álbum assim que você tem que ouvir, tem que ter. E, assim, tem um diferencial, que eu acho que é o vocal do Araia, né? A maioria de bandas assim, mais pesadas, assim, vocal mais gutural, não, o vocal dele é diferente. Eu acho que a diferença do som do Sleer também é o vocal. E a dupla de guitarristas, Jeff Hahnemann e... e o... fugiu o nome agora? Gary King. Gary King formaram uma das maiores duplas, né, de guitarristas de metal da história. E, juntando com Tom Araia no baixo, fizeram história. Então, minha nota pra esse aqui, pra uma estreia, anota assim. DJ, com você. É, não vou enrolar muito, não. É... eu só... excelente disco. Só falando, só um ressalto que o Demian falou, ele deu um exemplo de banda, de banda extrema, assim, eu acho que todos os tipos de música extrema, o pessoal é... cita Slayer, cara. Desde Death Metal, Black Metal, Splatter, Grandcore, todo mundo cita um disco do Slayer como influência, cara. Qualquer tipo de banda, de... extrema, né? E... saca, é que tudo que o Demian falou, não tem nem o que falar. Eu só não vou dar nota 5, porque tem dois discos de Slayer que eu vou dar nota 5, mas eu... pra um disco de estreia maravilhoso esse, eu dou nota 4, pro Shonon Mercy. Não que seja ruim, nem... não é isso. É que... eu guardei os 5 pra dois discos do Slayer que... que não tem como, cara. 4, pro Shonon Mercy. Marco? É... Foi onde eu conheci o Slayer, né? E, assim, é um disco... pra um disco de estreia, realmente, o que o Demian falou, ele tem razão, é um disco impressionante, né? Já que o estrearam, assim, muito bem. Esse disco, ele tem um quê de diferente na discografia do Slayer, porque ele é um disco onde ainda a banda... você via que eles estavam terminando a formação, é um trabalho parcialmente terminado, concluído. Você tem músicas aí, claro, né, que já são o cara do Slayer, o começo com Evil Has No Boundaries, Black Magic, mas você tem ainda músicas como Antichrist, especialmente com Ionix, onde a influência da... da nova onda do metal britânico ainda é forte, ainda é latente, né? Que eles começaram tocando metal um pouco mais tradicional. Perdão. Então, eles têm essa influência ainda um pouco mais latente nesse primeiro disco. desse metal mais tradicional no som da banda, que aos poucos eles iam mesclando de uma forma mais natural aí. Então, você tem um pouco um disco... Eu não diria irregular, porque a qualidade é altíssima de todas as músicas. Mas, de certa forma, é um disco que você vê que tem... tem uma variação maior, um pouco de estilos mesmo. Ainda assim, eu vou dar nota 5 também, porque foi onde eu conheci a banda, foi o primeiro disco que eu ouvi. E eu acho também com o Demian, que é um disco essencial. Sean Omer, Slayer, nota 5. DJ, você é meu aí. Vamos lá, então. Falando do segundo disco do Slayer, todo mundo conhece. Segundo disco, Hello Waits. Esse disco aqui foi o disco que eu conheci o Slayer. Eu conheci o Slayer pelo Hello Waits. É uma história rápida, eu lembro o Claudião, tem um baterista aqui, Mogi. Eu nunca tinha visto um cara tocar com dois bumbos na minha frente, assim. O Marco conhece o Claudião. Eu lembro que a gente foi na casa dele e ele estava ouvindo Hello Waits. E tinha uma batera de dois bumbos na época, assim, cara. E ele já tinha um pace, um ride da pace. Acho que ele tem um pace até hoje, esse pace, cara. E eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha visto um cara tocar com dois bumbos perto, assim, de mim, assim, cara. E eu falei assim, nossa, e ele tocando... Eu não lembro que som do Slayer, acho que o Aguin, cara. Acho que ele estava tocando... Acho que não sei se era que o Aguin, não lembro. E ele tocando e eu falei... E o som rolando alto, ele tocando em cima aquela barulheira. E eu falei, puta, o que que é isso? mano. E ele falou, é Slayer, cara. Puta, Slayer. Fala, eu peguei o disco e o senhor olhei e falei, caralho, mano. Enfim. Conheci o Slayer pelo Hello Waits. Disco maravilhoso. Já começa com o clássico, depois de Me Kill Again, Act The Sleep, maravilhoso. Nossa, meu, esse disco tem sete músicas só. É isso que dá dó. Podia ter mais música. E todos os sons aqui são fodão, cara. E... Cara, não tem muito o que falar do Slayer. todo mundo conhece isso. Esse disco é maravilhoso, cara, Hello Waits. Não tem como não dar nota 5 num disco desse, cara. Eu dou nota 5 pro Hello Waits, cara. É a única coisa que eu... Mas eles estavam ainda... Eles não estavam ainda aí. A produção fica um pouquinho a desejar, que eu acho. Perto do... Depois que vai vir, nem se compara com a produção. mas, em termos de som, cara, é perfeito. Eu dou nota 5 pro Hello Waits, cara. Marco ou Demian? Sou eu. Marco, você aqui. Primeiro de tudo, deixa eu só colocar aqui o sinal, né? Acabei esquecendo. É o Hello Waits. Slayer. Hello Waits. Essa formação aí. Caralho, é Haneman, King e Lombardo. Esqueci de falar. É lançado em 85. Me empolguei aqui. Não falei. 85. Hello Waits. Lançado em... Em meados de 85. Já mostra um Slayer aí sim, já com a cara do que viria, né? A ser o Slayer. Eu, falar a verdade, é um dos meus discos favoritos. Eu acho que, claro, a produção tem suas... Suas deficiências, mas eu acho que no final das contas, essa produção cheia de eco deixa um negócio com o clima um pouco cavernoso aí, que eu acho que combinou muito bem com a sonoridade do Slayer, com o que eles estavam querendo passar e até com essa capa aqui, né? Pelo amor de Deus. Olha a capa, né? O disco parecendo, realmente, parecendo uma caverna, assim, que eles estão caindo. E assim, não tem... Gritando, eu gritaria... Morte e desespero. Eu acho o disco sensacional. As músicas são todas, ó... Desde Hello 8, até Harding of the Arteries, eu acho que as sete músicas... Só sete músicas, né? Sete músicas longas. O disco talvez mais trampado do Slayer, no sentido de ter mais passagens diferentes. Eles reconhecidamente tiveram muita influência de Mersul Feit nessa época. Mersul Feit estava no underground, estava uma banda bastante em evidência. E, assim, eu acho que, pra mim, é um grande clássico aí, não só do Trash Metal, esse daí acho que foi, talvez, o disco que... Um dos discos que mais tem influenciado o início do Death Metal também. A gente nunca pode esquecer que, além do Trash Metal que o Slayer ajudou a criar, né? O Slayer foi decisivo também na criação do Metal Extremo, especialmente o do Death Metal. Tanto isso é verdade, que na época tinha gente que chamava o Slayer do Hello 8 de Death Metal. O Chris e o Demian vão lembrar disso daí nos anos 80. O Slayer chegou a ser considerado uma banda de Death Metal. Hoje em dia a gente olha, talvez até não, mas que a influência é muito forte que esse disco tem uma sonoridade que foi utilizada depois por bandas de Death Metal, isso eu não tenho dúvida. Nota 5 pro Hello 8 sem nem pestanejar. Demian. Bom, o Marcão falou, eu te chamo de tudo, o Chris também, algo essencial, eu acho, eu tenho nota 5 pro Sean Omer's, mas esse álbum aqui eu ainda gosto mais do que o Sean Omer's. O Hell 8, pra mim, é um baita de um... é um clássico do Slayer. O Marcão tava falando da influência, né? O Chuck Skuldiner do Death com certeza foi influenciado por esse álbum, muito influenciado por esse álbum. Puta, a música Hell 8, assim, é uma das músicas mais grandes do Slayer. Aquela entrada dela, puta, é fantástico, né, meu? A entrada mais cadenciada e depois o couro come, né? Como todas as músicas do Slayer. E aqui até... E aquele clima. É, e aqui até como você falou, as músicas mais longas, aí evidenciando toda a técnica da banda. Banda muito boa e Dave Lombardo também começando a mostrar pra que veio. Acho que nesse álbum aqui que ele mostra as manguinhas, começa a mostrar as manguinhas de fora dele, entendeu? Álbum perfeito também pra mim. A nota é 5, clássico aí do Slayer, Hell 8. E a nota é 5. Marco, agora é com você. Eita, agora é comigo. Vamos lá que agora a gente vai de clássico e mortal da história da música. Rain in Blood. Nesse disco, teve uma alteração, o Slayer saiu da gravadora independente que estava, no caso, a Metal Blade. Foi contratado por uma gravadora de rap, que a princípio deixou a notícia, deixou os fãs meio que com a pulga atrás da orelha. Quem ia produzir, quem produziu o disco foi o Rick Hubby, que até então ele era conhecido como na cena de hip hop, não na cena de metal. Mas a desconfiança foi infundada em um disco com 29 minutos, talvez 29 minutos mais exporrentos da história da música. Só clássicos aí do início ao final também. O disco começa com End of Death, termina com Rain in Blood e o meio ainda está na altura, né, da primeira e da última música. Não tem nem o que falar, nota 5 para esse clássico absoluto do thrash metal aí. Slayer, Rain in Blood, nota 5. Demi, ó. Tem nem o que falar, né, é falar desse álbum. Ele abre com End of Death e termina com Rain in Blood. Puta, esse álbum é fantástico do início ao fim. E assim, como o Marco falou, é 29 minutos e do início ao fim. A música, uma colada na outra e pauleira do início ao fim. Tanto é que eles lançaram um DVD que se chama Steel Rain, que eles tocaram o álbum na íntegra. para quem não tem, não conhece, é isso aí mesmo. Vale a pena. Puta, showzaço, showzaço. É uma ação clássica. Oi? Oi? Temos dia de aniversário esse DVD quando saiu. Fábio, Fábio, esse álbum pra mim é a referência maior do Slayer e do Trash Metal. Pra mim, é o melhor álbum do Slayer, na minha opinião, que eu acho. E como nós falamos, é a referência do metal extrema a esse álbum. Você pode ter certeza. O cara vai fazer referência ao Rain in Blood. destacou a produção, né, que o Rick Rubin deixou a produção mais suja, né, nesse álbum. A produção ficou mais rápida, claro, com 29 minutos e aí você vê que a produção aqui melhora no som do Slayer também. Nota 5. Isso aqui não tem nem o que falar. Tanto é que eles lançaram um DVD até hoje tocando ele na íntegra. DJ. E produção mais seca também, né, sem muito eco, sem muito reverb, assim, né? Mais na cara. Ah, essa produção pra mim é excelente, cara. Ficou perfeito, assim, não tem que por tirar nada desse disco, cara. A capa, tudo. Esse, meu, é que é nota 5 o máximo pra gente aqui. Não tem nem o que falar do Rain in Blood. É nota 5 e que nem o Marco falou, o Rick Rubin era um produtor que mexia com rap, trampou o trabalho com Beast Boy, Randy MC. Então, quando ele veio pra fazer o Slayer, na época, todo mundo falou, meu, se o cara de rap vai mexer com o Slayer, por mais que hoje não tem mais isso, mas ainda tem muita gente metaleira que não gosta de rap, tem esse meio preconceito, assim, né, cara? Na época tinha mais. Nossa, na época, notas 5 e pouco pro Slayer e Rain in Blood, cara. Excelente disco. Agora é com o Demian. só colocar uma coisa antes de passar pro Demian, o que o Amaro colocou aqui, ele tem razão. Só me engano, já li que o Rain in Blood era pra ser um disco cadenciado, por algum motivo, ainda bem que não foi. Tem uma demo que circula aí, eu nunca mais achei, uma vez eu participava num fórum que postaram essa demo, acabei perdendo os MP3, com as músicas do Rain in Blood, bem na pegada do Hello Eights, assim, que foi o que eles levaram que acabaram entregando pro Rick Rubin, o Rick Rubin falou, não, vamos cortar esse monte de eco, vamos cortar isso daqui, não sei o que, toca mais rápido. Então, isso daí tem fundamento mesmo que o Amaro colocou, Rain in Blood era pra ser um disco mais, pouco mais lento, mas claro, lento pros padrões do Slayer, mas acabou sendo o que foi, ainda bem. Depois da obra-prima Rain in Blood, aí o Slayer, em 1988, lança Sword of Heaven, na época, na época, teve fã que torceu um pouquinho o nariz, porque o Slayer mudou. Mudou no quê? Foi na qualidade. Mudou porque aqui, se você for pegar a faixa título, Sword of Heaven, Mandatory Suicide, Spill the Blood, você vai ver que tem uma mudança na sonoridade, eles ficam mais cadenciados, mas cadência não quer dizer que perde a qualidade. A música ficou pesada e deu muito bom também, esse tipo de música que eu fiz ler é pra essa linha que eles foram. Se você pegar aqui, Ghost of War, Cleanse the Soul, Silent Spree, podia estar no Rain in Blood, com certeza, que é a mesma pauleira de sempre do Slayer. Então, eu acho que os caras, é aquilo, na época, é como teve gente que achou o Summer in Time ruim do Iron Maiden, é a mesma coisa que acontece com o Slayer no Sword of Heaven, torceram um pouquinho o nariz, porque vinha de três pauladas e nesse daqui tem essa diferença aí no cadenciamento de algumas músicas. mas a qualidade pra mim é excelente, é um álbum também que se ouve que o início é o fim, eu acho fantástico e a nota também é cinco. Slayer aqui é o Pelé, é o Pelé do Metal Extremo, nota cinco. DJ? Pelé, eu já não concordo, mas é tudo bem. Pelé, jogando bola, jogando bola. Cara, é o que o Demian falou, na época, exatamente, o Demian deu dois exemplos, é legal, Summer in Time também, do Iron Maiden. Na época, teve gente que torceu meio nariz pra esse disco, pô, o disco meio devagar. Cara, cara, eu não entendo, cara, mas gosto é gosto, né, cara? Eu já conheci gente, cara, que fala que o Sword of Heaven é o melhor CD do Slayer, já me falaram isso, cara. Eu não acho, mas eu tenho o meu gosto. E não que o Sword of Heaven seja um disco razoável. É um disco excelente também, cara. Eu dou nota 5, de pouco, seria pouco também pro Sword of Heaven. Nota 5, disco que lançaria em 88, acho que o Demian já falou. Excelente álbum, cara. Marco, é com você. Não tem nem o que falar do Slayer, cara. É maravilhoso, o Dave Lombardo é brilhante, com certeza. Então, só antes do Marco falar. Dizem que o Dave Lombardo gravou as tracks do Sororrevo, acho que foi tipo no máximo na segunda take, e no máximo ele gravou dois takes em cada música, assim, cara. Foi isso aí. E eu lembro que o Dave Lombardo falou isso, acho que numa entrevista, que os caras pegaram mal com ele, porque, pô, você vai gravar a música em dois takes só, tem que gravar mais pra ver qual ficou melhor. E eu acho esse disco, a batera dele, muito, muito foda, assim, ah, fudido pra caralho, nota cinco. É isso mesmo que o Amaro falou, o Chris falou, é do Dave Lombardo, pode seguir o programa aí, vai aí, Marco. Concordo. É, o Kerry King já declarou, né, em entrevistas, que a decisão desse disco ser mais cadenciado foi consciente, que eles acharam que com o Raining Blood eles atingiram um ápice ali de a questão de extremismo musical e velocidade, pelo menos pros padrões do Slayer, que o próprio Kerry King falou que não teria mais muito pra onde ir sem ficar numa mesmice. E aí eles lançaram esse disco que realmente, como o Chris falou, tem gente que acha ele o melhor da banda. Não tem como falar que a pessoa tá errada. É um disco perfeito do começo ao fim. Eu acho curioso até que o Kerry King também já declarou que ele detesta Clint Easton's Soul. Não sei porquê. Ele falou que detesta essa música, ele falou que nunca tocaria esse disco na íntegra ao vivo por causa da Clint Easton's Soul. Já tocaram o Raining Blood, já tocaram o Seasons, mas perguntaram do Saro Heaven, o que o Kerry King falou, não, eu detesto a Clint Easton's Soul, nunca vou tocar essa música. Tá bom, né? Como o Chris falou, cada um tem seu gosto. Só uma ressalva rapidinha, pelo excelente cover do Judas, Dissidente Aggressor. Pô, eu ia falar disso agora, cara, eu ia falar disso agora. Eu acabei esquecendo de falar, na verdade. Eu ia falar disso agora, Dissidente Aggressor, música do Sinopter Sin, do Judas Priest, e mostrando aí bem as influências do Slayer. Kerry King, nunca ele deixa de salientar que o Judas Priest é a banda favorita dele, de metal. E realmente não tem como, Judas Priest é sinônimo de metal, Slayer também, então nada mais justo do que o Kerry King apontar, e sempre apontou o Judas Priest e o Glenn Tipton, guitarrista também. Pra mim, Saro Heaven, produção um pouco mais limpa ainda, o Rick Rubin, produção um pouco mais limpa comparado ao Rainy Blood, também, além dessa questão da cadência do disco, o disco é mais lento, mais cadenciado, a produção mais limpa, o Tom Araia cantando de uma forma um pouco mais contida também, mas eu acho que encaixou perfeitamente com o disco, minha nota é cinco. vamos para o próximo, eu fiquei mal feliz de ter pego esse disco pra falar. O quinto disco do Slayer, deixa eu pronuncio ele certo, Season in the Abyss. Olha aí, porra. Season in the Abyss, o quinto disco do Slayer, lançado em 1990. Puta, cara, esse disco marcou minha vida, cara, porque foi essa época aí que o Marco me conheceu mais ou menos essa época aí, em 1990, foi uma época que eu estava pirado em bateria, assim, cara, então eu estava treinando muito bateria, então dois discos que mudaram a minha vida, assim, que eu decorei de cabo a rabo, não que eu consiga tocar, mas eu sei de cor a bateria, que eu decorei de cabo a rabo a bateria, era o Indias Foral do Metallica e o Season do Slayer. Eu acho o Season do Slayer, o Slayer, eu acho, na minha opinião, eu respeito todos os discos do Slayer, respeito o Raining Blood, o Hello Wages, todos, o Son of Heaven, mas na minha opinião, eu tenho um carinho maior pelos Seasons, cara, esse pra mim é o melhor disco do Slayer pra mim, eu não tenho nem o que falar, alguém fala pra mim qual que é o melhor disco do Slayer pra você, dói no meu coração falar, no falar do Rainy Blood, mas pra mim é o Seasons, cara, esse disco marcou minha vida uma época foda, cara, esse disco eu acho maravilhoso, cara, a produção do Rick Rub, o som de batera do David Lombardo, cara, que pode falar pra ele, dizem que essa época que ele tava com problema de coluna e não tava conseguindo tocar, o Rick Rub lá teve que mexer nos gumbos dele, meu, que se foda, hoje em dia ele toca pra caralho, meu, o cara tava com problema de coluna, cara, não tava conseguindo, meu, não tem problema nenhum. O que eu jandei lendo é que o Warren Samba, ele teve que tocar mais devagar e depois o Rick Rub acelerou no estúdio, a bateria. o cara tava doente, fazer o que, cara? Mas foi por questão de doença, não porque ele não conseguiu se tocar. E ele tá com 58 anos hoje em dia e toca melhor do que ele tocava ainda, cara. Melhor do que ele tocava, é. Não tem que provar nada pra ninguém, saca? Então eu tenho um carinho, cara, foda por esse disco aqui, pra mim é o melhor do Slayer, é um dos discos de Trash Metal, cara, ele é o mais foda que tem de todos os tempos que eu preciso do Slayer, cara. É nota 5, não tem nem o que falar. Marco ou Demian, toda vez eu troca do gol? Marco, quer ver? Olha, eu acho que é essa altura do campeonato, essa altura do campeonato, o Slayer tinha colocado o Sarrafo, estão lá no alto, que eles mesmos depois acabaram, claro, tendo problema pra manter esse nível. qualquer um dos cinco primeiros discos do Slayer, se alguém chegar e falar o meu favorito, que nem o Cris falou, o meu favorito é o Seasons, não tem como você discordar, não tem como argumentar, porque todos têm qualidade, e o Seasons também, da mesma forma. Ô Maria! Ah! Tudo bom? Então, continuando, o Seasons é um disco, mais uma produção do Rick Rubin, né? essa questão que o Cris já levantou, o Dave Lombardo, na época, parece que estava sofrendo com algum problema de coluna, e aí, por questão de deadline, ter que entregar o disco para gravador, eles gravaram assim mesmo, gravaram um pouco mais lento, aí, umas partes, e o Rick Rubin acelerou no estúdio, o que, obviamente, não queria dizer que o Dave Lombardo não conseguisse tocar, a gente não estava conseguindo tocar no momento. o disco é sensacional, aumentou um pouco o extremismo em relação ao Sorrow Heaven, né? Eu acho que eu, particularmente, eu considero o Seasons meio que uma combinação do Rain in Blood com Sorrow Heaven, e ao mesmo tempo que tem músicas mais rápidas, continua com as músicas cadenciadas também, que aí se tornou uma marca registrada do Slayer, né? Também, mas com altíssima qualidade, você não tem uma música fraca aqui, todos os cinco discos de Slayer, não tem música que dá para se apontar, essa música é fraca, não tem, todas as músicas são excelentes. E esse disco, mais um, meu destaque vai para, claro, o Ensemble, além de Hallowed Point, e a música título Seasons in the Abyss, nota cinco, mais uma. Demian? Bom, vocês falaram tudo do Seasons in the Abyss, vou falar o que mais? É o que o Mario falou, também acho, para mim é uma continuação natural do Sorrow Heaven, são músicas ali cadenciadas com outras mais rápidas e qualidade de um nível muito alto. Eu gosto muito da... você vai citar todas, né? Eu gosto muito da Skeleton of Sociality, eu acho uma música bem legal e eu acho que eles fizeram depois, eles seguiram muito essa linha de composição também, né? Ela alterna momentos mais rápidos, outros mais pesados, bem legal também, mas, cara, é... Born on Fire, Tempejo, meu, vai falar o alvo inteiro, então é nota cinco, o Islay ainda era o Pelé do Metal Estênico. Qual do negócio, Marre Salk? Quando saiu esse disco, eu lembro que eu trampava numa fábrica, e tinha um cara que trabalhava comigo, o apelido dele era Nair, eu lembro que eu comprei esse disco, fui emprestar pra ele ouvir e o Encard, vocês lembram a foto do Encard, eles estão com as bermudas da Bilabong, assim, de surfista, com os fotos de surfista derrubando o preso, assim, eu lembro que esse camarada meu, Nair, era meio radical, assim, ele falou, puta, meu, o Islay virou um playboy de bermudinha de surfista, eu nunca esqueço disso, cara. Olha o acrí de surfista dos caras, mas beleza. Só um detalhe aí, ainda acrescentando, se eu passar pro próximo que você vai apresentar, no Seasons, foi onde foi, começou a se falar do Big Four, né, e aí, por conta até disso, o Slayer organizou, junto com o Megadeth Antrax, uma turnê nos Estados Unidos, chamada Clash of the Titans, então você tinha shows dessas três bandas, de três quartos aí, do Big Four, do Thrash Metal, e nessa turnê foi gravado o primeiro, o segundo, né, já disco ao vivo do Slayer, Decade of Aggression, o primeiro, Live Undead, que na verdade é um disco ao vivo em estúdio, e Decade of Aggression mostra como era o Slayer na turnê do, dessa Clash of the Titans. Bom, vamos lá, seguindo, próximo lançamento do Slayer, já em 1994, marca a saída de um dos membros originais, do baterista Dave Lombardo, alegando aí as famosas diferenças, né, no caso, diferenças pessoais com o restante da banda, Dave Lombardo sai, e entra Paul Bostaff para gravar Divine Intervention. Sexto disco do Slayer, olha, eu sei que tem gente que fala, que fala outra coisa, eu, eu considero Divine Intervention, ó, primeiro CD que eu tive na vida, primeiro CD que eu comprei junto com o Stand Class do Judas, é, eu acho no mesmo nível dos seis, dos cinco anteriores, eu acho um disco excelente, o Zer não perdeu nada aqui, uma vez o, o Chris deve lembrar do Kiko, um amigo nosso em comum, falando, é uma aula de bateria esse disco, e é verdade, o Paul Bostaff tinha uma responsabilidade muito grande, ele vinha do Forbidden, a banda de Trash Metal aí do, do segundo escalão, lá da Bay Area, que ele estava tendo que substituir só o David Lombardo, que na época já era aflamado como o maior baterista do Trash Metal e do metal extremo em geral, pois ele foi lá e não deixou saudades do David Lombardo com a performance dele no Divine Intervention, discão, já começa, começa com uma música estranha, mas que mostra bem a capacidade do, do Bostaff que é Killing Fields, e aí, claro, você tem um petardo aí de Torred, com a música aí dois bumbos pegando, né, a velocidade da luz, a música Tito também é uma música muito boa, e Mind Control, Mind Control é uma música que sempre me me lembrou do Slayer dos tempos de Holloway, que são uma música rápida, mas um tiquinho mais cadenciada aí do que o normal. Só deixar também registrado que essa turnê gerou o primeiro home video da banda também, foi o Live Intrusion, um show da turnê do Divine Intervention. Demian? Ah, nota 5 para o Divine Intervention também para mim, desculpa a interrupção. Divine Intervention, puta, eu concordo com o que o Marco falou também, assim, a troca do baterista que todos assim ficavam meio, né, apreensivos para saber como que ia ser. Puta, o Paul Gustaf mandou bem demais também. Tanto em estúdio quanto ao vivo, o cara toca muito também. É claro, você tem o Dei Lombardo que lançou a fase clássica da banda, assim, a formação inicial. Teve essa saída, né, dele, da banda, mas o Paul Gustaf não deixou a peteca cair e o álbum em si também muito bom. Pode ser que eu não ache tão melhor que os anteriores, mas é uma poesia de nada ali, é só por preferência de gosto, mas não na qualidade do álbum. Para mim, é nota 5 também, sem dúvidas. Esse é o sexto, né, esse aqui, né? Só um slayer, assim, lançando seis álbuns para mim, perfeito também. Cada um com a sua característica, mas mostrando o quanto eles chegaram e ainda estavam conseguindo manter essa média aí de lançar excelente álbuns. DJ, você agora. Exatamente. Marco, Demir já falaram tudo. Troca de batera, eu lembro que na época meio foda, assim, puta, o David Lombardi saiu do slayer, quem que vai entrar no slayer, cara? E eu lembro quando cogitou o Paul Gustaf, o batera que entrou é o cara do Forbidden, é... o Forbidden, ele tocava pra caralho o Paul Gustaf, mas eu falei, puta, mas será que no slayer, cara? É o slayer, né, mano? Não é o Forbidden. Forbidden é legal pra caralho, mas é o slayer, né, cara? Mas o Paul Gustaf é um puta de um batera, já chegou arrebentando só de torrede, cara. Putz. Realmente que nem o Marco e o Demir falaram, cara. Tem gente que, por incrível que pareça, tem gente que torce meio o nariz pra esse disco também. Conheço bastante gente que fala, puta, o Divine é legal, mas puta, eu não sei, cara, eu não sei. Enfim, tem gente que já falou pra mim, o Divine é moderno, moderno, cara. Não sei por que moderno, por que moderno, cara? Porque tem música cadenciada, mas para, por que moderno? Isso aí eles faziam lá no Sororrego, cara. Tinha já no Sororrego, no Seasons. Tinha no Sororrego, música devagar, assim, cara, mas, enfim, enfim. Como o Demian e o Marcos falaram, eu acho esse disco maravilhoso, cara. Lançado em 1994, foi quando eles vieram no Monster também. É, cara, eu não quero fazer o que, esse CDzinho seu aí, Marcos. O CDzinho, lembrei, o CDzinho, que é... É, cara, não tem como dar nota 5, Divine é um disco perfeito também, nota 5 sem pestanejar, Slayer. Só fazer uma observação antes de passar a bola para o Demian aí, que nessa época havia esse, realmente aí, havia esse medo, né? E antes de sair o Divine Intervention, saiu aquela coletaneazinha de Oddman Knight, que é a trilha sonora de um filme com várias bandas aí, gravando bandas de metal, de rock, gravando junto com rappers. E o Slayer gravou uma música com Ice-T, gravou uma cover de três músicas do Exploited, né? Na verdade. E é uma bateria mais reta. Mas assim, a música original tem uma bateria reta. Então, ficou todo mundo falando, eu me lembro na época também, o Cris vai lembrar, o Igor Cavaleira andou falando numa entrevista também, que o Dave Lombardo era mais retão, que ele não ia fazer tanta coisa quanto o Dave Lombardo. E também aí, tinha aí, mais no exterior, tinha o receio. Na época da turnê do Raining Blood, a gente acabou não falando aqui, o Dave Lombardo chegou a sair do Slayer. Então, para alguns shows da turnê nos Estados Unidos, entrou o TJ Scalione, que era baterista do Whiplash, banda de thrash metal americana da época, de Nova York. E o TJ Scalione não segurava muito bem a onda, tanto que aquele final do End of Death com os dois booms, eles chegaram a cortar da música nos shows, nessa época da turnê. Porque ele não tinha essa capacidade. Então, houve mesmo esse receio, na verdade, do Paul Bostaff, muita gente também lembrando dessa época, no exterior, do TJ Scalione. Logo, o Dave Lombardo voltou, acabou gravando os dois seguintes, mas o Paul Bostaff provou o contrário, não teve nem o que falar. Exatamente, eu não lembro, você falou, foi bem lembrado, ele gravou o disco lá do Johnny Manate e a batéria é uma retona. Eu lembro que o Igor falou isso mesmo, falou que, pô, a batéria que ele não sei se vai segurar, não sei se vai segurar. Quem não segura mais é ele, mano. o Gustavo tá aí, ó. Mas aí, eu... É você, Elian, não é? É agora? Você. Vamos lá. Algo de covers lançado em 1996, Undisputed Attitude. Esse álbum, esse, vou falar a verdade, é o único álbum que eu não tenho do Slayer. Conheço, claro que eu conheço, já ouvi, mas é aquilo, é algo de cover é sempre como eu falo. É difícil, tem bandas, tem bandas que acertam, tem bandas que não. Eu ouvi as músicas, tudo, são covers mais de bandas punk. que eu não conheço, a maioria das bandas que eles fizeram a gravação, eu não conheço. Então, é um álbum que, pra mim, passa meio desapercebido. Tem a faixa Gemini, né, que não saiu, que era pra ter saído no álbum anterior, não saiu, ficou essa daí. Então, putz, eu, sinceramente, esse álbum aí, é um álbum que eu vou ter, claro, pra completar a discografia, mas é um álbum assim, sinceramente, eu não sou tão fã. Então, a minha nota é 3,5. DJ. Falando sobre o Undisputed Attitude. Cara, esse discurso falando da moda, daquela mesma moda que foi o Unplugged, vem essa moda de cover. Você lembra dessa moda aí que teve? Todo mundo gravou o disco de cover. Todo disco, toda banda gravou o disco de tributo, toda banda. Cara, esse disco do Slayer, contrariando todas as bandas que faziam os discos de cover, o Slayer veio com o disco, puta, gravando o Suicidal, o GBH, o DRI. Meu, eles gravaram só no desgraça. Esse disco aqui é uma desgraceira do começo ao fim. Acho que é por isso que o Demian não gosta, porque ele que nem falou, é mais banda punk, é mais... O Slayer, cara, eu acho esse disco aqui, eu só não vou dar nota 5, porque é... É um som do Slayer e tudo, cara. Essa música aqui, a Gemini aqui, eu acho bem legal também, apesar de ser bem diferente do Slayer, é mais cadenciado ainda, e o vocal do Tom Araia, meio diferentão, meio Alice in Chains, assim, mas é um disco... Se eu não me engano, o Marco e o Demian, eles tocaram no show, não tocaram que a gente foi? Tocaram, tocaram. Eles tocaram, cara, eu não acreditei por eles tocaram esse som. Puta, eles tocaram esse som, cara. Enfim, é um som legal, bem diferente, devagarzão, assim, mas puta, de um som legal, e... Cara, esse CD do Slayer aqui, de cover, é maravilhoso, cara. Eu só não dou 5, que nem eu falei, eu não vou dar nota 5, porque não é um disco do Slayer, com o som deles mesmo. Mas, cara, eu vou dar nota 4 pra esse disco aqui, cara. Maravilhoso o disco, fudido, só cover foto aqui, mano. Marco, é com você. É, o Slayer, eu vou aproveitar aqui, mais uma vez, tá se tornando um costume já, aproveitar aqui as postagens sempre certeiras do Amaro. Além dos caras do Slayer gostarem de punk e hardcore, esse disco, se não me engano, foi também uma resposta às bandas de punk americanas da época, tipo Green Day e Afins. E é verdade, esse disco saiu bem na época do auge aí das bandas daquele punk, hardcore melódico da Califórnia. Então você tinha bandas aí como Green Day, Offspring, né, fazendo muito sucesso, o próprio Bad Religion, nesse caso sim, um reconhecimento merecido, né, mas eram umas bandas assim, mais puxadas pro pop. Então o Slayer falou, a gente vai lançar um disco pra mostrar o que que é o punk e hardcore de verdade. E aí saiu essa desgraça aqui, né, só desgraceira, um monte de bandas aqui, pô, legais pra caramba de punk e hardcore, e você vê que eles tinham muito bom gosto aí pra punk. Então você tem bandas aí como Verbal Abuse, Minor Threat, tem música até do Studios aqui, I Wanna Be Your God, tem DRI, então é bandas que influenciaram, né, a parte do lado do punk, né, que influenciou muito o Slayer aí. Então assim, é um disco que tem várias, várias covers aí de bandas clássicas. O meu CD, o CD nacional, não saiu o cover do Suicidal, na verdade, né, infelizmente, né, mas assim, não tirem nada a qualidade desse disco, tanto que, vou falar a verdade pra você, a minha música menos favorita nesse disco é a Gemini, que é uma das duas únicas músicas, do Slayer desse disco. A outra é a Dem, que na verdade é uma música que o Jeff Hahnemann tinha composto por um projeto paralelo que acabou não saindo do papel na época do Raining Blood, projeto paralelo de hardcore. Minha nota pra ele também, é claro, não vou dar 5% de cover, mas é 4,5%, eu dou 4,5%, eu acho um disco muito bom. Cris, agora? Vamos agora a esse disco aqui, Diabolos em Música, o oitavo disco do Slayer, lançado em 1998. Vamos fazer só um comentário rápido, não vou ficar enrolando muito. Com aquela época dos anos 90, 90 e poucos pra frente, Machine Head, Pantera, Prong, que são grandes bandas legais pra carão, mas teve aquele anos 90 que o pessoal falava que era o groove metal, meio groove, os anos 90. Enfim, o Slayer meio que deu uma paginada no som com esse tipo de som. Na época, o Marco e o Demian lembram, todo mundo desceu o pau nesse som, esse disco do Slayer, esse disco é moderninho, é New Metal. Eu vi falar que o Slayer é New Metal, esse disco. New Metal, cara. Tudo bem. O meu ponto de vista, realmente não é um Slayer do anterior, vamos pegar o Divine, que é o anterior de música própria, completamente diferente. Mas, Bitter Peace, é o puta de um som, Stealth Mind, que lembra bem esse estilo que o Slayer pegou dos anos 90 meio gruvado, que é um puta som legal. Você chegou a tocar, né, Cris? Chegamos, a gente tocava, é um disco legal, cara. Que nem eu, volto a falar, não é um disco do Slayer de raiz, Stealth Metal, que nem o último foi, o Divine. Mas, cara, que nem a gente estava falando um pouco antes de começar o programa, o Slayer nasceu esse disco em 98, você pega as bandas de Trash Metro que lançaram no disco em 98, o Metallica lançou aquela porcaria do Load, aquela porcaria do Load, Reload, pior ainda, pior ainda. O Antrax lançou aqui em volume 8, disquinho fraquinho, mano, fraquinho, aqui, disco é muito fraquinho do Antrax, cara. E o Megadeth lançou em 98, o que a gente falou aqui? Não, 98 não lançou, lançou um ano antes. lançou, foi o CryptoWrite? CryptoWrite, exatamente. Ele lançou, a aberração dele foi em 99. Foi o, como se chama? Risk. Ele, amor, cara. Mas, enfim, o CryptoWrite é um disco legal pra caramba, mas, se você pegar os discos de banda de Trash Metal, cara, Reload, cara, Reload, tem ninguém que vem falar mal desse disco do Slayer. Puta, volume 8 do Antrax, puta, de uma porcaria aquele disco, cara. Vem falar mal do Diabolos, do Slayer. Sinto muito, nego. Volto a falar, não é um Slayer de raiz, mas, não chega a envergonhar a carreira deles nenhuma, cara. Eu dou nota 3,5, cara. 3,5 pra não, não vou dar 5, não vou dar 4. Dou 3,5. Eu acho um grande álbum do Slayer. Acho um grande álbum. minha nota é 3,5. Marco. Primeiro, eu só queria apontar aqui, agradecer o pessoal que está aqui, em especial, o Deuler Moraes, grande amigo aí das comunidades aí do Facebook, mesmo aqui do WhatsApp, gente da melhor qualidade aí, abração Deuler, estamos juntos aí. Pra mim, esse disco era da boa época da galeria, né? Você ia lá, você tinha 3 andares cheios de loja, uma do lado da outra, esse disco eu lembro de ter pego por, acho que, 18 reais na semana em que saiu nos Estados Unidos. Medição importada, eu peguei na galeria nesse valor, né? Hoje é impensável, né? Se eu comprar um disco importado pagar esse preço, um lançamento, né? Na semana que saiu. E eu vou falar, eu cheguei em casa assim e foi meio que um espanto, né? Acho que, como muitos casos aí de bandas que a gente vê por aí, nesse disco o Slayer deixou um pouco de liderar pra seguir o que os outros estavam fazendo. Isso é muito, isso é muito comum de acontecer, né? Nas bandas clássicas aí, chega um momento aí que parece que dá uma uma insegurança, uma certa incerteza. Ainda assim, no caso do Slayer, esse disco tá longe de ser ruim. Como o Cris falou, tem músicas boas, Beater Peace, o começo é muito bom. Stand of Mind, também é uma música que eu também acho legal, não só porque a Lister se tocava. A última música também é Point, também é uma música bem legal, são as músicas mais rápidas aí do disco, né? Também. E assim, é um disco com a produção aí bem mais polida, né? Do que os discos anteriores do Slayer, uma produção bem mais... Pro estilo. Pro estilo. Pro estilo. Mas assim, ainda aguarda, né? A resquícios aí do velho Slayer. É um Slayer modernizado mesmo. O Amaro colocou aqui, dá uma modernizada no som, concordo com ele. Dá uma modernizada no som, não perdeu totalmente qualidade, mas deu uma bela de uma caída, inclusive, em relação ao disco anterior de covers. A minha nota pra Diabolos em Música é 3. Boa nota. Boa nota. Então, eu, na minha opinião, acho que é o álbum mais experimental da carreira do grupo. Quando a gente, igual vocês falaram aí, que o Slayer tá virando nenhum método, essas coisas aí, é tudo baboseira. Ele pode ter um flerte, ele pode flertar com alguma coisa dessa época, mas, pô, você flertar é uma coisa, você fazer um álbum inteiro é outra. O Slayer ainda continua a mesma pedrada de sempre. Assim, se você for comparar com o que as outras bandas estavam fazendo, que o Leon Cris falou, dá até dó. O Slayer, não dá pra comparar a Metallica, a Antrax, o Megadeth, depois o que fez. e se a gente pegar ainda vai ter mais. Ele é esse álbum, como vocês falaram, mais limpo, mais produzido e tem esses flerts aí. Então, eu achei mais experimental. Mas, meu, puta, igual vocês falaram, a primeira música, Peter Piss, até a State of Mine, eu acho o refrão dela muito louco, essa música é legal pra caramba. O Tom Araia canta de uma forma, parece meio rap, o vocal dele nessa música. Então, é esse tipo de coisa, é esse tipo de coisa que mudou. Então, Neme, aí nesse ponto é que dá pra falar, teve bastante influência de New Metal, sim, cara. Sim. O Tom Araia chegou meio que com o vocal quase que sincopado, assim, né? Sim, sim, então, teve, mas você falar que virou New Metal, aí ele, né? Não, mas ele não falava, falava que o Slayer virou New Metal, isso é absurdo, nada contra o New Metal, tá ligado? Cada um na sua, mas o Slayer não virou o Bando de New Metal, cara, por mais que ele tinha mudado o estilo. Pode ter. Sim. Minha nota pra ele é nota 3, Diabosimbus. Grande nota, grande nota. Agora, é o Marco? Bom, vamos lá, sou eu de novo, próximo disco da banda, disco lançado no dia 11 de setembro de 2001, dia fatídico, aí pra história dos Estados Unidos, o nono disco da banda, God Hates Us All, essa capinha aqui que foi censurada até nos Estados Unidos, assim, o disco que tem uma, você nota uma melhorada em relação ao Diabos, o Diabos realmente, eles deram uma exagerada, eu acho, nas influências externas. Não, isso não pode. Então, o Slayer que é uma banda já com uma sonoridade consolidada, lançar um disco como Diabos, eu acho, claro, não é o extremo, que nem o Chris falou, a banda do Slayer não mudou de estilo e virou uma banda de new metal, não, era o Slayer ainda. Mas eu acho que influência externa foi um pouco demais, ali, acho que talvez foi a própria decisão da banda, talvez aquele disco ali assumidamente, você vê pelas composições, era um disco do Jeff Henneman, assim como esse disco aqui é um disco do Kerry King, então, é um disco que volta a ser um pouco mais esporrada. A música, quer dizer, você tem uma introdução que é Darkness of Christ, a primeira música de fato que é Disciple é um clássico do Slayer, não tem como, você ouve a primeira vez, você ouve e já o God Hates As All, aquela parte de God Hates As All já marca demais, assim, fora o título do disco, que é um puta de um título. Eu me lembro nessa época de ter visto uma entrevista de um dos guitarristas do Malevolent Creation falando que o Slayer tinha enviadado de vez. Foi essa terminologia que ele usou com todo respeito aí, sem querer ser machista nem nada, mas foi um negócio que falaram na época, eu particularmente não concordo, mas enfim, é uma coisa a ser dita. Eu não concordo, mas assim, ainda tinha muita influência externa, você tem músicas lá pelo meio do disco, Castdown, Exile, tem influências até de Slipknot, que era uma banda que na época estava começando a ter uma maior visibilidade. Claro, influência sem ser obviamente cópia, coisas que você ouve e você lembra do estilo, mas sem ser uma cópia. Ainda assim, é um bom disco, tem vários bons momentos, além da Disciple, eu aponto God's End Death também, é uma música que começa mais lenta e depois volta à porradaria tradicional do Slayer. Bloodline também, que é uma música que teve clipe, que é uma música bem legal, uma música mais cadenciada, bem legal. E no final, Payback, tem outra porradeira, outra porradeira também. God's Head Sozol, para mim, eu dou nota 3,5. Damian? God's Head Sozol, eu concordo com o Marco, eu vou seguir bem a linha do que o Marco falou também, concordo com tudo que ele falou, vou te falar, a Disciple é o carro-chefe do álbum, é a música que eles continuaram tocando ao vivo, mas eu acho que ainda tem, se eles dessem uma limada, 13 músicas, para 9 músicas, ele tem 43 minutos, eu acho, 35 minutos de álbum, eu acho que seria o ideal. então, ele deu uma leve, deu uma melhorada em relação ao Diablos, mas ainda tem tudo isso ainda na frase de play, isso que o Marco citou aí, eu concordo. E, bom, o Marco falou praticamente tudo que eu acho, minha nota é 3,5 também para esse álbum. DJ? É, eu volto a repetir o que o Damian falou, o que o Damian falou e o Marco falaram, até o Marco falou as músicas que eu gosto. A letra de Payback é matadora, hein, cara? A letra de Payback é foda, hein, cara? Mas é isso mesmo, Disciple virou um puta de um clássico dos D, que não deixa de ser um som muito louco, um som foda. A Bloodline é um puta som que tem o clipe lá, mas é um som cadenciado, mas é um puta som legal. Payback é um puta de um som foda. é, cara, segue a linha bem do Diabolos. Ele é um pouco melhor ainda, cara, que o Diabolos, com certeza, apesar de eu achar o Diabolos um disco legal, o Godhead e o Zoll é um disco melhor que o Diabolos. Mas ainda está naquela fase que nem o Marco falou, aquela fase final dos anos 90, começo de 2000, assim, né, cara? O estreito está naquela fase do meio groove, metal, ainda assim, essa pegada, assim, cara. Mas é um grande álbum que não dá vergonha nenhum e se você pegar também aí, pega o ano de 2000 e pega as bandas que lançaram o disco também aí, você vai ver que... Eu não lembro que o Metallica lançou em 2000, não lembro, acho que eu nem acompanhava. Não lançou nada. O Cris, ele pega no pé do Metallica. Ele pega no pé do coitado Metallica. O Megadeth já está lançado alguma bosta, com certeza. Aquele Word, o Hero, alguma porcaria dessas aí, cara. Mas, enfim, com certeza, esse disco deve ser melhor. Só não é melhor que o If Confirm All do Atrax. Isso aí já não é. Aquilo é melhor que esse. Mas, eu acho que esse ano, não é, Omar? Que ano que é o If Confirm All? Ah, 2003. If Confirm All. Mas, esse aqui é melhor que esse. mas é um grande álbum de slayer do nota 3,5 também. A capa é de fuder também, né, cara? É bem a linha da letra do payback. 3,5, cara. Demian, é com você. Vamos lá para o álbum de 2006. Lá, esse Luja, tem esse álbum aqui, tem a capa oficial que o Marcos colocou aí agora. Alvo aí, que bom. Tem essa aí, mostra aí de novo, Demian. Essa capa aqui é muito louca, né? Edição deluxe do Demian, Cris. O meu vídeo é esse capa aí. Edição de Lorde, o pessoal vai entender. Mas o meu vídeo é esse capa. Aí o encarte vem com a capa. E aí você já vê o Slayer, né, com o Jesus Cristo aí, parcelado. temática do Slayer sempre forte, né? E assim, puta, esse álbum eu vou falar para vocês, hein? É um dos meus showdozinhos do Slayer, cara. Eu gosto desse álbum pra caramba. Marca a Volta do David Lombardo, né? Eu fui na turnê, vi o show deles no Via Punchal, primeira vez que eu vi o Slayer. A formação original. Formação original, cara. Puta, eu vou falar para você. Foi perfeito. O álbum que eu acho sensacional e eu acho que ele remete a fase, não sei se foi pela Volta do David Lombardo, mas ele lembra muito a fase antiga do Slayer e eu gosto de todas as músicas. É um álbum assim que eu ouço de ponta a ponta e às vezes eu estou em dúvida em colocar um álbum da fase, vamos dizer, mais recente, é esse que eu coloco. Cara, como eu falei, ver o Slayer ao vivo então com o David Lombardo e o David Lombardo estava magrelo pra caramba, todo mundo pensando, puta, o cara fica magro eu já falo que pensa que está com AIDS, né? Aí ele, pelo que eu fiquei sabendo, ele estava com problema na tireoide e eu tive esse problema também, puta, fiquei magro, eu sei como que é, hipertiroidismo, então o cara estava só o pós-ví, aí tratou, tudo aí normalizou, porque o tratamento não é difícil. Mas é um play assim que eu não vou citar nenhuma música não, porque eu gosto do colapso, a Eyes of the Incendia que eu acho que é uma música que pega essa fase mais recente do Slayer, mas o restante, meu, é um revival aí da carreira. Nota 5 e entra no meu Top 5 sossegado. DJ, entra, entra. Eu sou pagador, Cris. Cuidado pra lá esse disco, hein, Cris. O Daniel falou bastante coisa, eu até concordo com ele, mas é assim, a bota do David Lombardo, o David Lombardo tocando legal pra caralho, mas eu não vou dar 5, na minha opinião. Eu não vou dar 5 com a mesma nota que eu dei com o Seasons, com o Rain in Blood, mas é um disco legal pra caramba. O Slayer voltou com força total, formação original, o David Lombardo. Eu gosto muito dessa fase daí pra frente do Slayer, gosto muito, acho os discos bem legais. voltaram com força total, assim. David Lombardo gravou mais um depois, depois o último voltou o Paul Bostov, mas esses 3 últimos aí são foda. Eu dou nota 4, Christ Illusion. Disco legal pra caralho. Marco? É, o David Lombardo voltou, parece que deu um gás mesmo pra banda aí. Aqui o Slayer voltou, assim, eu vou tocar um trash metal mais puro aí, segundo os padrões deles mesmos, né? Então já começa arrebentando já com o Flash Storm, aí você tem algumas músicas aí, Eyes of the Incene, legal, interessante se mencionar, ganhou um Grammy, né? Foi o primeiro Grammy, eu acho que o único, se não me engano, que o Slayer ganhou na carreira, de melhor música de metal, né? De 2006, então o Slayer ganhou um Grammy aí. e então, além disso, você tem Jihad, essa sim é uma música que tem uns toques diferentes, uma pegada no começo assim, estilo diferente, mas assim, que eu achei que acabou encaixando bem. Coach, que é uma porrada também, né? Então assim, é um disco mais, mais tradicional do Slayer, tem até um ensaio de Blast Beat ali, uma das músicas, não me lembro qual agora, mas acho que é com os Fierce, tem um semi-blast beat ali do Dave Lombardo, né? Se alinhando um pouco mais ao metal extremo, né? Ali, ao death metal ali, que sempre pediam isso, né? Do Slayer, pô, vocês tem que colocar mais Blast Beat no som e tal, acho que até pra dar uma, ser um fanservice aí, né? Pra utilizar o termo da moda, o Slayer colocou um Blast Beat aí, pra agradar os seus fãs. É um disco, é uma volta, volta a forma aí, uma volta, um pouco as raízes do Slayer, e anota pra ele, é quatro também. Agora sou eu, agora sou eu. Agora é você. Do décimo primeiro álbum do Slayer, que segue, pra mim segue a mesma linha do Crash Illusion, World of Painting Blood, Formação Original, é, pra mim, esse, essa fase do Slayer, Crash Illusion, e World of Painting Blood, é a mesma pegada, cara. São discos legais pra caramba, voltou a, a velha fase do Slayer, o Crash Metal, Dave Lombardo tocando muito, eu acho que o Dave Lombardo toca pra caralho, mais hoje em dia do que ele tocava, e o Marco falou do Blasting Beat do Slayer, cara, se o Slayer não fizesse também, não faz diferença nenhuma, cara. Não. Porque não precisa, cara, nem precisar de Blasting Beat do Slayer, cara. Fez legal, legal, mas também se não fizesse, não faz falta, cara. Mas falando do World of Painting Blood, grande álbum também do Slayer, gosto bastante, é, já falei, voltou a fase original, a formação original, essa fase do Slayer eu gosto bem, essa fase final do Slayer aí, e dou nota 4, cara, dou nota 4, do World of Painting Blood. É, com você, Marco. É, nessa época, já estava consolidada de novo, né, a formação original, nessa época até o Slayer tocou, né, nos shows, a turnê do Big Four, né, ainda com a formação original, pouco depois disso, o Jeff Fenneman acabou tendo aquele problema, né, que ele foi picado por uma, por uma aranha, acabou dando uma necrose no braço dele, que foi muito além do que o que eles imaginavam a princípio. Uma simples picada de aranha evoluiu para um negócio que fez ele ter que parar de tocar, né, e no seu lugar para a turnê entrou, acabou entrando o Gary Holtz, o famoso, que está conhecido aí já, do ex-loodos, banda pioneira do Trash Metal também. Esse disco em si, eu acho que é o Slayer mantendo a forma do Crash Illusion, o que o Chris falou e tem razão. não foge muito das mesmas características, né, um Slayer mais voltado aí, de novo, para o Trash Metal que o consagrou, deixando um pouco aí essas influências externas aí, né, que tiveram no Diabolos e no God Hates All. Eu acho o disco mais tradicional do Slayer, bom disco, obviamente, nem Christ Illusion, nem World Painted Blood estão na altura dos seis primeiros, pra mim, seis primeiros, contando o Divine, mas ainda assim tem músicas muito boas. A música título que abre o disco já é uma música excelente, já que eles tocaram ao vivo até o final da carreira. Hate Worldwide também, eu vou acabar citando as músicas mais rápidas. Hate Worldwide também é muito boa. Olha o Gustavo aqui concordando comigo, olha. Hate Worldwide, É. É um charme só esse garoto, né? Psychopathy Red também é uma música que eu acho bem legal do Slayer dessa fase aí. E lembra, voltou a ser o Slayer de sempre. O Amaro considera Playing With Dolls uma música da categoria desnecessária. E eles voltaram ao Brasil também, realmente, o Amaro tem razão, voltaram nessa época também, já com o Gary Holtz na guitarra, né? O Jeff Hahnemann já tinha saído, né? Pelo menos na questão de shows, né? Já tinha se retirado da banda. Gary Holtz na guitarra pra fazer a turnê. World Painted Blood pra mim, nota 4 também, eu acho que o mesmo nível do Christ Illusion. Demian? World Painted Blood. Puta, eu acho, eu acho também um puta de um play. Ele começa também, a World Painted Blood é uma puta musicaça, né? Tanto é que ao vivo aí, eles tocaram, até nas torneias, né? Depois aí também eles colocaram ela. Eu acho uma puta de uma música. E até a quinta música, eles estão seguindo da mesma forma. Depois, na metade aí, eu acho que dá uma caidinha um pouquinho do óbvio. Somente a Mary Con. A Mary Con não curte a música assim, que eu não curto nem ferrando. E eu acho que cai um pouquinho em relação ao Christ Illusion. Pode seguir, mas tem o Christ Illusion, eu gosto já do início ao fim. Esse ainda tem alguma coisinha ou outra. Mas é um puta de um óbvio. As músicas que vocês citaram aí, padrão Slayer de qualidade. Mas minha nota pra esse aqui é quatro. Beleza, vamos lá continuar então. Último disco de estúdio do Slayer. Repentless. Esse disco... Vou mostrar aqui minhas versões aí do Repentless. Esse disco aí, a gente teve a saída novamente do Dave Lombardo. Por questões financeiras, ele acabou questionando algumas decisões aí de negócio da banda, acabou sendo convidado a sair pelo Kerry King. Que depois da saída do Jeff Hahnemann, meio que assumiu de vez a banda. Então, pra esse disco, o Kerry King acabou compondo todas as músicas. O Gary Holt só tocou, na verdade. O Gary Holt foi lá só pra fazer só os solos, as partes dele de solos das músicas. e Paul Bostoff voltando na bateria. Por algum tempo, depois que o Dave Lombardo saiu, o John Dett, que já tinha tocado com o Slayer na época do CD de covers do Undisputed Attitude, ele chegou a voltar pra banda, pra uma turnê da Austrália e Japão. Mas depois, o Paul Bostoff acabou sendo convidado de volta. O Kerry King nunca escondeu que gosta muito do Paul Bostoff até como pessoa, né? Você dá muito bem com ele. Então, acabou sendo convidado pra voltar pro Slayer de tempo integral. Então, o Paul Bostoff até a gente acabou vendo esse show, né? Nós três aqui no Espaço das Américas. É um disco inteiro composto pelo Kerry King. E dá pra se ver. É um disco mais rápido, né? Mais porrada, né? O Jeff Enneman acabou com o passar do tempo se especializando, entre aspas, mais em sons mais lentos, né? As músicas mais cadenciadas do Slayer acabavam que você ia vendo nos últimos discos. Normalmente, eram composições do Jeff Enneman, a música. Então, esse disco é um disco um pouco mais rápido. Assim, é um bom disco. Eu considero um bom disco, mas um pouco abaixo dos dois anteriores. Eu acho que o Slayer deu uma pequena caída aqui no último disco. Ainda assim, a música título é indiscutível. É um novo clássico de Slayer. Foi o último clássico, talvez, que eles tenham lançado. Música Repentless. Fora isso, as três músicas que tem um clipe, né? Que acabou virando no final das contas esse DVD aqui. Repentless Killage. Tem um clipe, é uma historinha contada em três clipes. Então, acaba sendo Acaba sendo Pio Against Two e me esqueci o nome da outra. Mas, acaba sendo os destaques do disco. É um disco meio, tanto quanto irregular, mas não por mas não, talvez, na minha opinião mesmo, claro, né? não por influências externas, acho que talvez por falta do Jeff Henneman ali pra ajudar o Kerry King nas composições. De qualquer forma, é um bom disco, longe de ser um mau disco, dou nota três pra ele. Meu? Demian. Demian. Foi o Pantless. Vale a pena também o Blu-ray, né? Do show do Vakim de 2014, nessa versão aqui, que é bem legal, né? Sim. Showzácio dos caras. E, puta, também concordo com o Marco. Sim, o que ele falou é o que eu acho também. É um algo que cai um pouquinho, mas é uma, puta, fecha uma carreira aí extraordinária do Slayer. E, assim, o Slayer terminou assim, no auge. Até quando nós fomos no último show, nós fomos nós três juntos, a gente falava, puta merda, não vai ver mais o Slayer ao vivo, porque o Slayer ao vivo é matador. Quem teve a oportunidade de ir no show dos caras, meu, se tiver show todo ano do Slayer, falar a verdade, meu, eu vou juntar os caras minguados aqui e vou fazer o possível pra ir. Porque... A gente chegou a falar, a gente vive num mundo que não tem mais Slayer, né? É, puta, Slayer, uma banda assim que, vou te falar, meu, tanto em termos, né, de álbum, de CD, como em shows. Espetacular. E os caras terminaram, terminaram bem. Esse álbum aqui, eu dou nota 3,5 também, mas é um bom álbum, fecha bem a carreira dos caras. E é aquilo, mano, é difícil, né, você manter tanto tempo. O Slayer faz um tipo de música pesada, né, chega até, a gente falou, a influência pra metal extremo, e os caras vendem bem pra caramba, meu, os caras são, né, eles são da Warner, né, se não me engano, a gravadora deles é o Warner. É o Black Blast, né, hoje em dia. Black Blast. Ah, hoje em dia, mas na época... É, era American Recordings, né, que era do Rick Rubin, né, era ligado a uma gravadora grande, de fato, né. Era o Warner, é isso mesmo, é isso mesmo, é o Warner. É o Warner, porque o Christ Illusion é porque eu tinha a loja, eu lembro que eu comprei da Warner, era caro, foi até caro por causa disso. Por isso que eu lembrei, assim, então é difícil, né, uma banda, assim, extrema vender pela qualidade dos caras. Então, puta, assim, uma carreira fantástica aí, faz falta a banda. E uma pena, né, o Jeff Hanneman faleceu, Dave Lombardo acabou saindo, o Gary King, o Gary King não, o Gary Holtz. O Gary Holtz foi o cara perfeito que eles colocaram para substituir, perfeito, não sei, meu, o cara que tinha que ser substituído, substituir mesmo o Jeff Hanneman. Então, pra mim, o Slay aí tem uma carreira fantástica, ele não lançou nenhum álbum em vergonha, a carreira dos caras. DJ, você? Porra, o Dave Lombardo e o Mark falou tudo, cara, eu também, eu acho um disco legal, o Slayer acabou em alta, por repente, ele fez um disco já pela capa, eu também acho a capa bem louca, a arte toda legal pra caramba. Eu, exatamente como o Mark e o Demian falaram, eu acho um grande disco, pelo menos acabar em alta, mas eu, eu acho que o Christ Illusion e o World of Painting Blood um pouquinho melhor ainda. Mas, talvez seja exatamente o que o Mark falou, que não teve mais o Jeff Henneman pra fazer os sons, o Jeff Henneman é um cara que eu gostava muito do Slayer, cara, eu achava ele um puta de um, ele no Slayer, assim, cara, em cima do palco, eu achava o Jeff Henneman bem foda, assim, quando ele morreu, eu fiquei bem chateado, assim, porque eu falei, puta, mas, exatamente como vocês falaram, o Gary Holt foi um cara excelente, o perfeito, não tinha outro cara pra ocupar o lugar dele, cara, era o Gary Holt, foi perfeito, mas, em termos das composições, como foi composto tudo pelo Kerry King, não teve a mão ali do Jeff Henneman, eu acredito que poderia ter sido um pouco melhor, não deixa de ser um grande alvo do Slayer. Eu também dou a nota 3,5, o Slayer, o show do Slayer foi matador, como sempre, o Bobo Stoff toca demais, até hoje, é, só pra finalizar aqui o que eu vou falar, o Bobo Stoff, David Lombardo, Charlie Benanti, é, eu falo uma, eu falo uma rapa de bosta do Lars Ulrich, aí o negro vem falar assim, não, mas os caras, você tem que ver, o Lars Ulrich tá velho, aí eu só falo assim, ó, você só ouve o David Lombardo tocar hoje em dia, o Bobo Stoff, e principalmente, o Charlie Benanti tocando, aí você tem que pegar um chinelo e dar na cara do Lars Ulrich, virar a mão sem vergonha, você pega, não põe nem o Charlie Benanti, não põe nem o David Lombardo e o Bobo Stoff, eu só falo, vê o Charlie Benanti tocando hoje em dia, cara, e acredito, se ele não for mais velho, ele tem a mesma idade do Lars Ulrich. O DJ, o Lars ganhou muito dinheiro, ficou preguiçoso, diminuiu até o kit pra economizar, vai vender quatro, cara, sai do Metallica e vai vender quatro, cara, mas enfim, eu só falo isso porque esse papo que tá velho, mano, aí eu falo, meu, e o Charlie Benanti também, a mesma idade, o David Lombardo também tem a mesma idade, o Jimmy Rogan também é velho também, cara, e aí? O Jimmy Rogan come todo mundo com farinha no saliste aí, cara, e aí? Os caras são velhos, mas os caras se dediquem, eles trabalham disso, é o ganha-pão deles, cara, enfim, Bobo Stoff, parabéns, Slayer, uma das bandas mais fodas de metal que teve, é que nem a gente conversou, puta, a gente não vai ver mais o Slayer, a gente não vai comprar mais disco novo do Slayer, enfim, cara, as grandes bandas, é que nem o Demian falou, ele falou um negócio, o que eu vou, senão vou esquecer de falar, o Slayer é uma banda assim, que toda vez que vinha no Brasil, você tinha que assistir que nem o Motorhead, cara, é uma banda, ainda bem que a gente viu, ainda bem que a gente viu, tem mais, cara, o Motorhead, eu vi, eu vi, bandos assim que eu falei, puta, meu, consegui pelo menos ver, né, cara, mas, enfim, já falei, dei três e meio para o Raptors, disco foda, o Slayer acabou em alta, beleza, meus amigos? Só fazer uma observação aqui, em cima do que o Beto Campos falou, um negócio que eu ia falar, eu acabei esquecendo, a arte do Repentless, que é uma arte legal para caramba, inclusive, ela foi feita pelo Marcelo Vasco, que é um guitarrista, guitarrista do Pátria, e agora do, do Troops of Doom, né, e também é um artista que tem alta aí no meio, especialmente do metal extremo aí, fazendo muitas capas aí para bandas grandes, dentre as quais, acho que talvez para ele mesmo, o Audie tenha sido Slayer, essa capa do Repentless aí, é muito boa. O Amaro também colocou um negócio aqui, que é importante falar, que ele falou, faltou falar do IP Hount in the Chapel, é verdade, Amaro, só que assim, a gente acabou se prendendo mais nos discos, nos LPs, né, nos álbuns, né, completos de estúdio, por isso que a gente não falou, mas Hount in the Chapel também é um tremendo do IP, um dos maiores IPs do metal, só de Temer Chemical Warfare já vale a conta. Já damos nota 5 para o Hount in the Chapel, pronto. Nota 5, com certeza. Só vou dar uma pergunta para vocês dois aí, então agora, vocês até que falaram um pouco, mas qual que é a impressão de vocês, é uma banda que já terminou a carreira, qual a impressão de vocês sobre a carreira do Slayer? Rapidamente, só para a gente acabar o programa. Avassaladora. Foda. Slayer, porra. É Slayer. A banda que mantém a regularidade, né, assim, né, teve, claro, melhores ou piores, mas manteve uma regularidade muito grande, impressionante, aí que nenhuma outra banda do Big Four manteve. Slayer. É isso aí, Slayer é foda. Tira aqui, calma. Quem sabe um dia eles vão. Então, psicografia comentada do Slayer chegando ao fim. Quero agradecer sempre as pessoas que participaram. Eu não estou vendo quem participou aqui, ô Marco, depois, por favor, cita os nomes, porque eu estou só no celular, não está aparecendo para mim. e agradecer a todos que participaram, aos colegas de programa aí, mais uma vez, Marco, DJ Cree, mas o programa é sempre bom falar, né, de música, do Slayer, então, sensacional. Tanto é que não teve tanta polêmica, foi um negócio mais, né, tranquilo, todo mundo meio concordando, até as notas parecidas. É só o Slayer que acho que faz isso, hein. Mas beleza. Foi legal pra caramba. E quem gostou, por favor, dê o like, ativa o sininho aí para acompanhar aí as atualizações aí do programa. E focou o número 3 aí, finalizando com a discografia do Slayer. DJ? Valeu, rapaziada. O Beto, que entrou agora, é um amigo meu. Valeu, Beto, por ter assistido aí. Eu queria agradecer, como sempre, todo mundo que assiste, todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigado, a gente faz isso para curtir. Olha o Beto aí. Valeu, Beto. Obrigado, hein. Valeu ter assistido aí. A gente faz isso aqui para curtir. A gente pega uma bem falar sobre rock e nessa situação que o mundo está complicado, só para a gente falar um rock, para a gente se divertir um pouco, né. Queria agradecer todo mundo, todo mundo que assiste, todo mundo que participa e principalmente agradecer meus amigos aqui, Demian, e o Marco para a gente fazer esse programa aqui, cara, eu agradeço. Eles são os caras que, principalmente o Marco aí, o cara se empenha para fazer as artes que vocês estão vendo, é tudo o Marco que faz, fica legal para caramba, ele está querendo ganhar mais, o Demian é tão duro, não quer pagar. O Demian não quer pagar, ele tem dinheiro para comprar os deluxes, cara, ele não quer pagar o Marco. quer o Deluxe só para ele, quer o Deluxe só para ele, quer o Deluxe só para ele. Valeu, Marco, valeu, Demian, manda tchau para todo mundo aí, filha. Vai lá, Slay, cacete, aê, mano. Olha lá, Slay, olha lá, Slay, é porra. Obrigado, rapazado, eu marco agora. Bom, pessoal, obrigado, obrigado aí mais uma vez aí pela audiência, agradecer o pessoal que acompanha a gente aqui, o Amaro, o Amaro está sempre acompanhando a gente em todas as lives aí, a gente teve aí também o Gustavo, que foi com a gente, o Deuler Moraes, lá de Minas Gerais, acompanhando a gente, de Timóteo, em Minas, o Michel, Michel Salles, é de Boa Vista, em Roraima, acompanhando aí o nosso programa também, dando a honra, né, da sua audiência, Beto Campos também aí, participando conosco aí, pessoal, muito obrigado, até a próxima aí, mais com mais um programa do Rocon, vamos ver o que a gente faz para a próxima aí, o que a gente apronta. Valeu, rapaziada. E mais aí. Valeu, rapaziada, manda beijo. Aê, manda beijo. Mandou beijo, hein, sem recorte. Segura aqui. Deixa eu sair aqui. Não sei que essa caneta, hein, filho, não pode ficar, entendeu, essa caneta aqui. É. 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 É.